do Campeonato Brasileiro da Série A. A dupla atletiba já sabe com quem vai estrear no campeonato. O Alexandre Senechal e o Júlio Rutz acompanharam a divulgação da tabela. O Júlio, o Coritiba, então, já sabe com quem vai estrear no Campeonato Brasileiro. Os detalhes foram discutidos ontem na reunião da CBF, Júlio. É isso mesmo, Linhares e Júlio, né? Então, já tabela definida. Abemos tabela de Brasileirão e abemos pedreira pela frente, logo de cara para o Coxa. Flamengo que está no caminho do Coritiba na primeira rodada, lá no Maracanã, hein? Uma hora tem que pegar, né? 38 rodadas, vai ter que pegar o Flamengo fora de casa. Então, na primeira fase, na primeira rodada, está definido aí o caminho do Coritiba. a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer ali entre os dias 15 e 17 de abril. É o Flamengo, o jogo já de estreia do Coritiba, e o Atlético Paranaense estreia em casa, né? As pedreiras ficaram para frente no caso do Atlético, Linhares. A estreia vai ser a mesma do Coritiba no ano passado, Goiás em casa. O Coritiba que venceu por 3x0 o Goiás na estreia do Brasileirão 2022. O Atlético recebe o time goiano na Arena da Baixada. Lá entre os dias 15 e 17 de abril, né? A tabela básica, ela não dá uma data fechada. Então, as estreias, a primeira rodada acontece entre o dia 15 de abril, que é um sábado, ou domingo, dia 16, ou segunda-feira, dia 17 de abril, que sempre tem um jogo também. A primeira rodada, pedreiras para frente. O Furacão, depois desse jogo contra o Goiás em casa, pega Fluminense e Atlético Mineiro fora, na sequência. E na sexta rodada, teremos o primeiro Clássico Atletiba de 2023 no Brasileirão, né? Entre os dias 13 e 15 de maio. O segundo turno, o primeiro jogo é na Arena, né? Dá só um pouquinho. E o segundo turno, no Couto Pereira, será ou na quarta-feira, dia 21 de setembro, ou na quinta-feira, dia 21 de setembro. E o Coritiba, que depois de pegar o Flamengo, nas rodadas seguintes vai ter dois jogos em casa, contra o Fortaleza e depois contra o São Paulo, dois tricolores no Couto Pereira. Eu falei errado ou não? O segundo Atletiba é entre ou 20 de setembro ou 21 de setembro, ou quarta ou quinta. Eu entendi que você falou 21 e 21. Não, não, não. Ou 20 de setembro na quarta. Falou, obrigado. Falei, então perdão. Quarta, 21 de setembro ou quinta, 21 de setembro. Primeira Atletiba, Arena da Baixada, entre os dias 15, 13 e 15 de maio. Esse é o primeiro Atletiba, vai ser definida a data. Segundo Atletiba no Couto Pereira, ou dia 20 de setembro na quarta, ou dia 21 de setembro na quinta-feira. É porque no dia 24 de setembro, que é o fim de semana, que é meu aniversário, vai ser a final da Copa do Brasil, né? Olha lá. Já tá. Vamos botar já na lista de aniversariantes aqui. E vai ser a Atletiba também, né? A final da Copa do Brasil vai ser a Atletiba também esse ano, né? Pode ser, né? Imagine que beleza. O regulamento permite. O Curitiba, apesar de ter essa estreia bem difícil contra o Flamengo fora de casa, joga duas em casa depois, né? Pega o Fortaleza na segunda rodada e pega o São Paulo na terceira. Enquanto o Atlético sai duas vezes, né? Isso. Fluminense e Galo. Fluminense e Galo. Então, assim, um começa mais tranquilo, entre aspas, só que daí sai duas pra jogar contra dois times que estão na Libertadores também. Enquanto o Curitiba joga contra o Flamengo primeiro, fora de casa, pra daí depois jogar duas em casa. E aí, Dal, que até quero já perguntar a tua opinião sobre isso. O Coxa pega daí na sequência, entre aspas, os perigosos no Couto Pereira. Vai pegar o São Paulo no Couto, o Vasco no Couto, o Galo no Couto. O segundo turno isso fica complicado, que pega todo mundo fora. O ideal é sempre você fazer o máximo de pontos possíveis no primeiro turno. Sim. O Curitiba, inclusive, se salvou muito no passado. Exatamente. Pela gordura. Pelo bom início de campeonato brasileiro. Porque em casa tava ganhando tudo. Ganhou vários jatos. Chegou a liderar o campeonato. Não sei se chegou a liderar. Não, brigou lá. Liderou na primeira rodada, né? Que foi 3x0 contra o Goiás, né? O Coxa foi o líder do campeonato na primeira rodada. É, porque desde a perdão pro Santos... Então liderou, né? Então liderou, né? Liderou. Então assim, eu acho que o ideal nesse momento, Tete, é principalmente conseguir os pontos em casa, nesses jogos dificílimos, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar fora de casa contra esses títulos. E no campeonato brasileiro não dá pra você ficar também analisando assim, ah, esse jogo é mais difícil do que aquele, né? Todos os jogos são, né? Todos os jogos são jogados em casa e fora. E pelo tamanho do campeonato brasileiro, é bem difícil também conseguir manter a regularidade durante todo o campeonato. Esse Fortaleza aí que vocês estão falando aí da segunda rodada, ontem meteu 3x0 no Bahia, lá na Fonte Nova. A torcida do Bahia saindo do estádio antes de acabar o jogo, gente. Era pra ter sido mais, Lilian. Passou por cima, é. Uma grande vitória do Fortaleza. Sim, que pese o terceiro gol, né? Eu até tuitei lá que tava esperando a lei Linhares Júnior do placar perigoso, aí saiu o terceiro gol, acabou o negócio. Mas o terceiro gol foi completo impedimento, né? Três jogadores impedidos e tal. E aí... Não é só no Paranaense... E não tem VAR, né? Na Copa do... Não é só no Paranaense que a arbitragem não é tão confiável, assim? O nível é... Pra não falar outra coisa? É geral, né? É verdade. O futebol brasileiro inteiro tem a arbitragem armadura, Adalto. Não tem como ser confiável. E... Então, Fortaleza, você vai falar... Ah, o Fortaleza. Você acha que vai ser moleza jogar com o Fortaleza mesmo no Corpo Guerreiro, na Arena da Baixada? Eu só fiz um comparativo entre Flamengo e Fortaleza, né? Flamengo no Maracanã e Fortaleza no Corpo. Qual você acha que vai ter mais chance de ganhar? Ano passado, o Coritiba ganhou com o gol do José Hugo, né? Do Fortaleza no finalzinho. Lembra disso aí? E ganhou do Flamengo também em casa, né? Não dá pra você achar, olhando a tabela, assim, pelo aniversário e dizer, ó, esse jogo, né? Claro que o clube vai fazer lá as contas do que é possível de ganhar de pontos, né? Numa visão realística, né? O Coritiba também tem que estar bem preparado e ele tem que montar um time pra que o Fortaleza, o Goiás, os times que o Coritiba vai enfrentar, por exemplo, fora de casa... Pô, o Coritiba não é fácil de ganhar, entende? Então, né? E esse é o principal drama do coxa esse ano no Brasileirão, né? Não repetir a campanha pífia fora de casa. Pífia. Uma vitória. E pode ter o Atlético estreando com o Goiás na segunda rodada. Quando o Atlético vai jogar na segunda rodada? O Atlético, segunda rodada, visita o Fluminense no Maracanã, depois visita o Galo, que daí Mineirão, né? O Galo agora jogando no Mineirão não é mais independência. Então, o Coritiba vai ter os jogos em casa, então, contra o Fortaleza e o São Paulo, né? O Coritiba aqui no... Fala, Júlio. Pois é, Andal, o Coritiba, né, que no ano passado teve a sexta melhor campanha como mandante, com 64% de aproveitamento, mas em contrapartida foi o pior visitante, só com 5 pontos conquistados, 8% de aproveitamento. O técnico Antônio Oliveira, no último final de semana, falou na coletiva, né, que o objetivo é manter bom retrospecto em casa, mas principalmente fazer uma campanha fora bem mais digna. Ô, Linhares, falou de Flamengo e o Yuri já se oriçou ali. É, ele já está, na verdade, dizendo que esse jogo da primeira rodada já o Coritiba pode contar como derrota, porque é contra o Flamengo lá, né? Ele é flamenguista, né? É, eu vi na Supercopa, vi na Recopa também, está fácil a vida do Flamengo. É, então a estreia do Coritiba será contra o Mundial de Clubes, né? Provavelmente no Mundial de Clubes, eu percebi que está fácil a vida do Flamengo. O Curitiba então estreia contra o Flamengo, né? O jogo deve ser confirmado para o Maracanã, vai haver apenas a definição da data. Nessa primeira rodada, no Rio de Janeiro, tem só esse jogo do Flamengo, né, em casa, né? O Botafogo também, Botafogo e São Paulo. É bem provável que o Coritiba e o Flamengo joguem no sábado e o Botafogo e São Paulo sejam o jogo, inclusive, da televisão, porque daí já mata uma transmissão, né? Para as duas praças. É verdade. Que é uma medida econômica, inclusive, né? O fechamento do campeonato esse ano. Tem sido o critério, né? Sim. Na escolha dos jogos, né? O fechamento do campeonato esse ano vai ser dia 3 de dezembro, é um domingo, então teremos aquele único jogo de dezembro. O Atlético visita o Cuiabá e o Coritiba recebe o Corinthians no Couto Pereira. É isso. Exatamente. Então tá aí a tabela do campeonato brasileiro, né? O Coritiba estreando contra o Flamengo, o Atlético recebendo o Goiás, o Coritiba joga fora de casa, né? Então a tabela foi divulgada, ainda faltam as datas, os horários, né? E a definição de quais canais de televisão é que vão passar, né? A gente já sabe que, por exemplo, o Atlético nos jogos em casa é só no streaming, né? Então, na Furacão Play... A não ser que a Rede Globo queira passar em TV aberta, né? Porque tem os direitos. Tem os direitos da TV aberta. O Atlético, no único acordo, é de TV aberta, né? Que o Atlético tem. Provavelmente, para os jogos fora, a lei do mandante permite a transmissão dos jogos do Atlético, mas, claro, o torcedor vai ver todos os jogos ouvindo a Jovem Pan News no campeonato brasileiro. Tem direito de resposta, Linhares, não? Fala aí, Yuri. Boa tarde. Não, o mínimo tem que ter o direito de resposta, que eu fui citado e zoado por todos da mesa. Não, não, não. Já começa daí. Queria dizer para o senhor Felipe Dauk que aquele jogo lá aqui no Couto era despedida quase, ressaca do Flamengo, depois de levantar duas canecas no ônibus. Duas canecas. Ponto. Ponto. Queria dizer para o senhor Alexandre Tenechal, só perde o Mundial de Clube de quem ganha o Libertadores e participa do Mundial. É verdade. E para a dona Tetê Mota, a primeira... Ela está com... Olha, não vou falar, Landrão. Eu vou esperar a primeira rodada do Brasileiro. Muito bem. Isso aí, o Mundial de participação especial. Mike não ganhou o título no Feminino, não ganhou. Não ganhou. Perdeu, perdeu o Feminino também. É verdade, perdeu mais uma fina. Eu falei, não ganha nem no Feminino. É verdade. Isso aí, Yuri Alves, também tendo o direito de resposta aqui no nosso Pate Pronto. Crack.